A BR-319 que liga os estados do Amazonas e Rondônia será pavimentada. O Ministério da Infraestrutura divulga hoje o resultado do edital para a contratação da empresa que será responsável pela obra. A BR-319 é estratégica para a região. Ela liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho e Rondônia. Mas transitar por lá é um verdadeiro desafio. Os atolamentos já viraram rotina. Tem o trajeto de Humaitá a Manaus, ele é praticamente tudo estrada de chão. Então o que acontece? Choveu, tem que parar. Não tem como rodar, a estrada é muito lisa. Tem trecho ali que você vai andar 30 quilômetros, você gasta 3 horas de viagem. Uma realidade que está com os dias contados. Nesta terça-feira, o governo anuncia à empresa que vai iniciar a pavimentação do primeiro trecho da rodovia, do quilômetro 198 ao 250. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, se reuniu com governadores da região norte por videoconferência para detalhar o cronograma das obras. Depois dos primeiros 52 quilômetros, o próximo passo é recuperar o chamado trecho do meio, com 405 quilômetros de extensão. Não é justo que a gente continue isolado aqui, o Amazonas, em Roraima, do restante do Brasil. Hoje você só chega no Amazonas ou de avião, que é muito caro, ou de barco, o que é muito demorado. É importante reafirmar o nosso compromisso de fazer da 319 uma obra modelo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Nós vamos mostrar, a partir desse empreendimento, que o desenvolvimento pode coexistir com a sustentabilidade.